Muito bem-vindos ao meu canal de anime, continuando com a minha série de review de Nanatsu no Taizai Dessa vez com o episódio número 11, quase se aproximando da metade da primeira temporada, quase, quase, quase Bom, estamos no arco de Baizel nesse momento, que começou no episódio passado, o torneio, né A primeira etapa do torneio foi um Battle Royale, onde somente 8 sobreviveram E a segunda etapa foi um Shinzo clássico, um contra um Aí tá, né, no episódio passado tivemos várias lutas, bem legais até, bem rápidas também, né Tivemos lutas entre a Diane vs o Grimo, Hauser vs o Figurante, o King vs o Vaio Bêbado, dentre outras O Cliffhanger do episódio passado, né, foi que a luta entre o Miliodas e o Ban iria começar E é o que a gente tem nesse grande episódio número 11 Mano, a luta entre o Miliodas e o Ban é incrível Vê a imortalidade do Ban em ação é muito surreal, véio O Ban toma tanto dano surreal, e se regenera logo depois, que é loucura, tipo um Deadpool da vida E nessa luta, o Ban utiliza sua habilidade OP, que é o Snash, quer dizer E mano, o Ban consegue basicamente roubar a força do seu oponente Assim o Ban fica forte e o Miliodas fica bem fraco Que habilidade OP do caceta, hein, pai amado Aí tá, né, todo mundo pensava que o Ban ia vencer, o Miliodas já tava no chão O Ban ia lá pra finalizar o Miliodas de vez E do nada o Miliodas taca o Ban pra fora do ringue Tipo, do nada Aí tá, né Nessa luta entre os dois, é curioso dizer que a gente tem um pouquinho sobre a história do passado desses dois É, no passado, né, tem toda aquela treta aí que o Ban foi acusado de ter queimado a floresta das fadas Ele foi pra prisão por causa disso, o Miliodas chega nessa prisão E basicamente o Miliodas quer que o Ban se junte aos pecados capitais Essa é a verdade O Ban não quer E tipo, o Miliodas taca ele pra fora da prisão à força Aí que começa a amizade desses dois Uma grande amizade É curioso que naquele flashback onde mostra como o Ban conseguiu a sua cicatriz, né Meio que deu a entender que eles não eram tão amigos assim, não Mas é estranho que eles nunca deram continuidade a essa trama da história Onde o Miliodas corta lá o pescoço do Ban Bem curioso, né Aí tá, né Geral fica tipo, meio confuso de como é que o Miliodas tacou o Ban pra fora do ringue E mano, a Adiane tem certeza que viu alguma coisa estranha nos olhos do Miliodas Viu um olho meio escuro Coisa que aí ele viu lá no momento em que o Miliodas estava envenenado Aí veio o Goldius pegar a espada do Miliodas Miliodas ficou meio que possuído Olhos pretos e botou o Goldius pra correr E nessa luta contra o Ban aconteceu a mesma coisa, tá, né Aí beleza Aí tem início a segunda luta Que é entre a Adiane versus o House E mano, é muito hilário que a Adiane dá a Elizabeth pequenininha, né Por Miliodas tomar conta Miliodas como um pedófilo, tá, né E mano, o House ia enfrentar a Adiane, ele fica um pouco desconfortável Porque o decote da Adiane tá aparecendo e muito Ele pede pra ela fechar os decotão lá, né Aí tá, né, ia começar o pau E mano, a solta é bem rápida mesmo Só mostra que o House controla o vento Mas isso não adianta de nada Ele até tenta fazer um super tornar lá pra atacar a Adiane pra fora do ring Mas tipo, a Adiane utiliza sua habilidade única Que é o Heavy Metal Ela consegue transformar o seu corpo em metal E mano, ela acaba com o House com esse golpe GG, KO Beijinho e tchau É isso Johnny venceu A terceira luta desse episódio é entre o Miliodas e o Ken Que é o velho bêbado E mano, assim que o Ken tira sua roupitia Ele mostra lá um pouquinho da sua armadura E o Miliodas nota que ele é do reino de Danafor A Elizabeth, ela explica que ela nasceu nesse reino E esse reino foi destruído O Ken tá meio pé da vida Que ele culpa o Miliodas Tipo, foi você que destruiu o reino? Foi você que nos traiu? Você que matou a Liz? Só atacando as bombas eles, né? Literalmente Enquanto ele fala isso Pro Miliodas, ele tá lá atacando suas bolas de fogo Que é sua magia lá, boladona E mano, o Miliodas tá lá só aguentando Ela aguentando e aguentando Até que o velho manda uma super bola de fogo O Miliodas fala que dessa vez vai ser diferente Que ele vai proteger todo mundo E o Miliodas anula sua bola de fogo Aí tipo, é nesse momento que o Ken tem certeza que é o verdadeiro Miliodas Aí a gente descobre outra habilidade OP do Miliodas Que é o... Ele consegue também cancelar qualquer magia Ou seja, ele consegue contra-atacar qualquer magia Com o dobro de força para o seu oponente Ele também consegue cancelar qualquer magia Mano, isso é OP demais Curioso que eles nunca... Eles nunca botam Miliodas para utilizar essa habilidade de novo No futuro da série, né? Mas ok Aí tá, né? Nessa luta também a gente descobre sobre a Liz, né? Tem a... Tem a dica, né? Quem ela realmente é, né? Ai, ai Ai, foi muito tudo esperado E mano, o Ken tá lá todo... Tava chorando que ele reencontrou Miliodas Miliodas não destruiu o reino E tá, né? Vira um amigo de novo Tudo bem tocante Aí tá, né? A última luta desse episódio, né? Que nem tem ainda Que a quarta luta Vai ser entre o Miliodas vs a Diane E tipo, o Miliodas tá lá falando que Ah, como é eu e tu Bora forjar essa luta Bora pegar o Gyrion E meter o pé daqui Tá, é, né? Ia correr tudo assim Porém o Ban vai lá e tá com um pouco de... Tá com um pouco de fogo no circo Ele paga umas cem horinhas pra dar em cima do Miliodas De onde fica a pé da vida E dá um murro na cabeça do coitado Sério, afunda ele no chão Aí tipo, o pau vai comer O pau vai comer E basicamente é ali que acaba o episódio Cheio de lutas esse episódio Lutas bem boladonas Várias revelações Tipo, o reino de Danafor Alice E um pouquinho ali do passado do Miliodas e do Ban Teve outras coisinhas nesse episódio também Tipo, a Verônica e o Grimo Procurando pela Elisabeth Também teve um garoto dos livros Lendo um livro para um gigantão Com uma armadura E tipo, é a armadura do Golter Tá no posto, então assim Primeira aparição do Golter É oficial nesse episódio Só coisa boa, né? E também tem a chegada da Jericho E da Gila Que são as vilãs lá Estão chegando na cidade de Baisel Para atacar fogo em geral E mano, esse foi um episódio muito bom As lutas foram sensacionais Miliodas vs o Ban Muito bom Diane vs o Houser Foi engraçado demais O Houser lá Começa a gostar da Diane O King com ciúme E só coisa boa O King vs o Miliodas Também foi bem legal De novo, tivemos O aparecimento lá da Alice E tal Ficamos sabendo sobre o reino De Dufo O que aconteceu com ele E que todo mundo culpou o Miliodas Por causa da destruição do reino Mas não foi o Miliodas, né? Também, né? Tem início a luta da Diane vs o Miliodas Que é sensacional também E é isso, meu povo Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Não esqueçam de comentar Deixar o like Compartilhe o canal Para os amigos, por favor Valeu, meu povo Fui